A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível desclassificar crime de estupro para importunação sexual quando a vítima for menor de 14 anos. No recurso ao STJ, o condenado por estupro de vulnerável alegou que a conduta criminosa dele foi a de tocar sobre a roupa a parte íntima do neto de 6 anos. Por conta disso, defendeu que fosse aplicada a regra 215A do decreto de lei 2848, que é a de importunação sexual. A pena para esse crime é de 1 a 5 anos de prisão, bem menor do que a condenação por estupro de vulnerável, que o acusado pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão. O relator do caso aqui no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, disse que em princípio não há impedimento para classificar o crime como importunação sexual. Porém, o ministro destacou que a jurisprudência das turmas de direito penal do STJ entende que a desclassificação não é possível nos casos de vítima menor de 14 anos, em razão da presunção de violência. Por conta disso, o recurso foi negado.